Olha, Márcia é considerado o mês da mulher e hoje vamos conhecer os desafios de mulheres que são mães solo e criam seus filhos sozinhas e ainda tem que conciliar trabalho, casa e maternidade Então vamos acompanhar a reportagem com Olivia Freitas Chegamos numa hora cheia? Ah, eu falei pra ela Falei, olha, não dá de sábado Aí ela falou, tudo bem? Chegamos numa hora movimentada, todo jeito Sempre é, né? Porque eu sou manicura e sou uber, né? Então é o dia que eu mais trabalho, é sexta, sábado e domingo, né? Levanta, amor Vai, bebê Ai, ó, tá te filmando você dormindo aí, ó Olha, vai ser difícil da gente conseguir acordar ele hoje, viu? Eu não consigo esperar Ele Enquanto o Davi acorda, né, Yoni? Vai ficar pronto aqui, olha só, o café da manhã esperando por ele Quem não pode esperar é a Yoni Não Como é que vai ser agora? Agora eu vou arrumar minhas coisas Porque eu faço Eu intercalo, na verdade, o uber e a unha Então eu pego minhas coisas Deixo no porta-mala do carro E vou fazendo corrida Os clientes me ligam Eu desligo o aplicativo E atendo as clientes Enquanto você tá aqui Sua cabeça tá longe São tantas coisas no meu filho Saber, será que ele almoçou? Será que ele já acordou? Será que ele conseguiu entrar na escola no horário certo? Porque... E nas dívidas, né? Porque é uma coisa que não fecha São 12 horas como motorista de aplicativo E outras tantas cuidando da casa e dos filhos Tudo sozinha Corpo e mente Que não descansa E o tempo todo que a gente tá aqui na casa da Ione É assim Ela não para Não dá tempo, né, Ione? Não São as chamadas mães solo Toda responsabilidade de uma casa Recai sobre elas Olha aí, gente Voltando aqui A gente cortou aqui a matéria Porque eu já tô no meu tempo Né? Para, viu? Se já tá pronto, preparada Eu já...